Oi galera do YouTube, olhem só, uma loja fabricante de vestidos e blusinhas, tá? Já conferem aí o vídeo completo, deixem um like, se inscrevam no canal e já me seguem lá no Instagram também, tá? Arroba achadinhosabc Hoje eu estou aqui na loja Vegatex, tem bastante variedade de vestidinhas, tá? Um mais lindo que o outro, gente. E olhem essa modelo maravilhosa Ela colocou um vestido aqui pra gente ver. Olha que coisa mais linda, gente. Veste muito, muito bem. Tem o Elastex na parte de trás, regulagem. Olha como fica lindo. E as estampas estão maravilhosas, né? Estampas do momento. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó, da vitrine Tem diversos modelinhos, tá? Aqui na loja temos vestidos a partir de R$55, né amiga? Isso. R$55 no atacado. Esses aqui são média de R$60, R$65, preços variados, né? R$60. R$70, precinhos variados, tá? Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhosos. A loja trabalha com os tecidos viscolhinho e tactel, tá bom? Olha que coisa mais linda. E as estampas bem diferenciadas, né? Olha esse modelinho. Que perfeito. Vou mostrar aqui dentro da loja também, ó. Tem mais opções pra vocês. Olha esse que lindo. Elastex na cintura pra vestir melhor. As peças são no tamanho único, tá, gente? Veste até um 42, 44 mais ou menos. Olha que coisa mais linda. E tudo tem variedade de cores, estampas. Olha esse aqui. Perfeição, gente. Olha esse brilhinho. Maravilhoso, né? Ó, tem os mais curtinhos, midi, né? Bastante variedade aí pra vocês. Olha a coisa mais linda, gente. Eu tô apaixonada. Esse aqui é o estilo ciganinha com elastex. Também veste muito, muito bem. Olha que lindo. Perfeito. Tem bastante variedade de modelinhos aqui pra vocês, tá? Tem opções de blusinhas também, ó. Que estão saindo por 20 reais. Elas são tamanho único. E tem bastante variedade também de cores, tá? Olha, gente. Cada modelinho, ó. Vou mostrar aqui. Tem média de... Aqui, ó. 4, 5... Ixi. Muitas estampas, gente. Olha a variedade. Olha isso. É uma estampa mais linda que a outra, tá bom? Então já faz seu pedido que a loja envia pra todo o Brasil. 10 pecinhas já saem no atacado. Aqui, pessoalmente, libera quantas peças no atacado? No atacado, viva o varejo de qualquer peça. A partir de uma peça, você não pode... Olha, gente. Então já vem aqui conhecer a loja, tá bom? E segue no Instagram também, ó. Vou mostrar o cartãozinho pra vocês. Fica aqui no shopping VHT, tá bom? O endereço é na Rua Vitor Hugo. Olha só. Número 358 aqui. A loja é 85. Vou deixar aí os números de WhatsApp e Instagram pra vocês já entrarem em contato. Tchau. Tchau. Tchau.